E caso você esteja se perguntando, será que o ano que vem vai ter algum filme que possivelmente chegue aos pés de The Batman pra brigar por todos os Oscars? Até o de melhor filme animado? Todos os Oscars! Fique tranquilo, porque acabou de sair o trailer do novo filme do Nicolas Cage, onde ele vai viver o ator Nick Cage. A obra-prima se chama The Unbearable Weight of Massive Talent, ou O Peso Insuportável do Talento Maciço. Em tradução incrivelmente não tão livre assim. No filme o ator vai viver uma versão mais caricata de si mesmo. Se é que isso é possível, né? Ele está com dívidas e aceita um cachê de 1 milhão de dólares para participar de uma festa de aniversário de um de seus maiores fãs. Um traficante de drogas vivido por Pedro Pascal. Porém, as coisas saem do controle e Cage precisa usar todo o seu expertise dos filmes pra salvar a vida de sua esposa e filha. Perfeição. Esse pedaço de arte moderna estreia no cinema em abril de 2022.